Plano de aposentadoria Você, segurado do INSS, cujo momento de encaminhar a aposentadoria está chegando, provavelmente deve estar se perguntando Quando devo requerer a minha aposentadoria? São inúmeras as incertezas que acabam se revelando aos segurados do INSS que pensam em escolher o momento ideal para encaminhar seus benefícios. Dado aos inúmeros detalhes que devem ser levados em consideração para que o benefício seja requerido no momento certo. Quem se antecipa a este momento ou deixa passá-lo perde significativas quantias em dinheiro e não recupera mais. O fator previdenciário é uma fórmula matemática instituída pelo governo em novembro de 1999 e atua como um redutor das aposentadorias. Milhares de aposentados do INSS estão insatisfeitos com os valores que estão recebendo constrangimentos que poderiam ser evitados com um plano de aposentadoria. A clássica pergunta Quando devo encaminhar minha aposentadoria? Me parece ter resposta, mas com um estudo aprofundado de cada situação. A aposentadoria é para sempre. Encaminha ela de modo planejado e garanta seu melhor benefício.